Estou aqui de novo, precisando de um conselho seu E conversar, desabar, tudo que meu coração sou Pode confiar em mim, que jamais encontro tudo isso Je lhe soublie, mas me reflite, pode me ajudar E não me dizer o que fazer, tudo que está no meu coração Não tem isso, não tem isso, não tem isso 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 Você vai, 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 vai Estou aqui de novo, precisando de um conselho seu Não tem isso, não tem isso 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 Não tem isso Não tem isso, não tem isso Não tem isso, não tem isso Não tem isso